Olá, eu sou a Márcia Luz e eu estou te apresentando no dia de hoje uma série de quatro passos de um livro que eu vou indicar para você em seguida. O livro é esse aqui, Peixe, como motivar e gerar resultados. E o nosso tema a partir desse livro hoje é Brinque. E eu já vou te explicar do que se trata essa teoria toda. Bom, se você não assistiu o vídeo do primeiro princípio do peixe, volta no vídeo de ontem, porque é importante você entender a lógica desse livro e o ensinamento que você pode trazer para a tua vida. Bom, o livro ele é baseado no que acontece no mercado de peixes de Pike Place em Seattle, nos Estados Unidos. Esse mercado existe mesmo. E esse livro conta a história de uma gerente que precisava mudar a cara de sua equipe e resolveu aprender com os peixeiros desse mercado que tinha um jeito diferente de encarar o trabalho e a vida. O primeiro princípio eu ensinei no vídeo de ontem e hoje o princípio é Brinque. E como isso pode alterar a sua vida? Lá no mercado de Seattle, os peixeiros brincam o tempo inteiro. Eles brincam entre eles, eles brincam com os clientes, eles brincam com qualquer pessoa que aparecer por lá, porque isso faz parte da filosofia do peixe. E como é brincar? Às vezes a gente esquece de fazer isso. É algo que você fez na infância e parou de fazer de uma hora para outra. Mas você deveria manter vivo o teu espírito de criança durante toda a tua vida. Tem um livro que fala que a gente não deve levar a vida tão a sério. É um livro que eu indico também, do Hug Prater. Vale a pena você ler esse livro. Não leve a vida tão a sério. Você precisa aprender a dar mais leveza para a sua vida. Tem um outro livro que também é muito interessante, que o título é Não faça tempestade em copo d'água. E o subtítulo? E tudo na vida são copos d'água. A gente se leva a sério demais, a gente marcha quando poderia dançar, a gente esquece de brincar. Então se você parar de fazer tempestade em copo d'água e de levar a vida tão a sério, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Outra dica poderosa é ria de si mesmo. Isso mesmo, você vai cometer gafes, você vai fazer besteira, você vai meter os pés pelas mãos, você vai fazer coisas erradas. Ache graça. Ria de si mesmo. Não faça tempestade em copo d'água. Não leve a vida tão a sério. Brinque. Eu não estou falando de, por exemplo, não ter responsabilidade no trabalho. Mas mesmo no trabalho você pode brincar. Você pode brincar com os teus colegas, você pode brincar com os clientes, você pode fazer com que o ambiente à tua volta fique mais leve. E esse é o segundo princípio do livro Peixe. O primeiro, escolha a sua atitude. Confira no vídeo de ontem. O de hoje, brinque. E amanhã eu vou ensinar o próximo princípio do livro Peixe. Até lá!